TV Digitalks, estamos aqui mais uma vez, estou sendo legionzeada de estar fazendo essa entrevista novamente. Lucas Amadeu, da Vivo Eds, tudo bem Lucas? Tudo bem Marina, é um prazer estar com vocês de volta aqui na TV Digitalks, sempre trazendo temas relevantes para o ambiente digital e presente nos eventos aí que estão movimentando o mercado, sempre né? É verdade, é verdade, graças a Deus. Vídeo em todos os lugares, concorda? No mobile, cada vez mais forte. É verdade. Aproveitando, Lucas, você acabou de sair de uma palestra e abordou bastante a questão da importância do mobile. Você poderia explicar um pouquinho o que foi debatido ali? É isso Marina, a gente tem visto que o mobile está ganhando cada vez mais atenção e cada vez mais participação no dia a dia das pessoas. Qual é a primeira tela que você olha quando você acorda? Qual é a última tela que você olha antes de dormir? É o mobile. E aí se discutia muitas vezes, antigamente, a questão da primeira e da segunda tela, né? Você está assistindo televisão, está com o celular na mão, celular é a segunda tela. Eu questiono, onde você presta mais atenção? É na televisão ou é no celular? Então, as campanhas mobile, as ferramentas de mídia mobile, se usadas estrategicamente, elas têm um poder enorme. Mobile, eu falo que ele é o início, ele é o meio e ele é o fim. É a única plataforma onde você pode construir marca, campanhas de vídeo, por exemplo, de grande alcance, grande exposição. Você pode gerar consideração para o seu produto, para a sua marca, fazendo com que visite seu site, instale o aplicativo. E pode gerar conversão, pode ser em vendas online, quanto em vendas em pontos de venda físicos. Campanhas de geolocalização, por exemplo. Então, com o mobile, você consegue ter a estratégia de mídia completa. E, obviamente, ele potencializa, inclusive, outras mídias. Você faz uma campanha de out of home, por exemplo, que é muito forte em São Paulo. Você consegue fazer uma campanha geolocalizada para quem está passando próximo daquele painel de out of home. Então, você viu ali um billboard. O billboard recebe no celular uma mensagem para acessar o site que está falando ali na peça. Então, o mobile é extremamente poderoso. E um pouco da discussão que a gente trouxe hoje aqui para o evento foi quanto que as marcas já adotam ou não o mobile nas suas estratégias. A gente recebeu a gerente de marca de H2O, da PepsiCo, a Vanessa, junto com o time de marketing da Blinks, da agência Blinks, a Bruna, que é a diretora de contas. A gente discutiu um pouco disso. Quanto que o mobile é futuro ou é realidade? Muita gente ainda fala, né? Mobile é tendência, mobile é futuro. E aí, para a PepsiCo e para outros grandes anunciantes, está comprovado. Mobile é realidade. Eles não lançam um plano de mídia, um plano de marketing, sem ter o mobile contemplado de uma forma estratégica. Então, é isso. Eles têm os filmes para televisão, mas eles fazem uma produção específica para mobile, na vertical, para aproveitar melhor o tamanho da tela, a forma como o consumidor assiste aos vídeos do mobile e que tem gerado muito resultado para eles. O case de sucesso que a gente mostrou deles foi feito um estudo de Brand Lift, que é aquele que mede quanto que uma inserção de uma campanha em uma determinada plataforma gerou de lembrança de marca ou de interesse de compra de um produto. O resultado com a gente foi incrível. A gente não pode divulgar os números oficialmente porque a empresa tem capital aberto, enfim. Mas foram números incríveis. Por quê? Porque foi uma estratégia pensada para o mobile, contemplando o mobile de uma forma estratégica. Muitas vezes o anunciante pega a campanha que ele tem para a televisão, para o digital e joga no mobile. O resultado não é o mesmo. Você tem que adaptar para aproveitar todo o potencial que o mobile oferece. O mobile é a única mídia que é contextual. Por exemplo, está chovendo, você consegue trocar a sua peça para fazer uma abordagem. Por exemplo, se é um restaurante, falando ali de ser aconchegante, de ser uma coisa mais casual. Se é um... Dependendo da localização, você troca o criativo, da performance. Você tem que aproveitar todas as vantagens que o mobile oferece. Adentrando a esse assunto, como melhor organizar isso? Você falou da oportunidade, né? De entrar no momento de uma chuva, entrar no momento de um canal ou de um programa que está acontecendo e gerar uma oportunidade atrelada a uma campanha. Como que se dá esse processo? Vocês estruturam possíveis cenários que vão ter aquele tipo de... Que pode acontecer? Como que funciona isso? Esse planejamento para adentrar essa oportunidade? O que a gente tem percebido, Marina, que funciona cada vez mais é quando você trabalha com três mãos dadas. A agência, junto com o anunciante, junto com o veículo. O anunciante conhece o produto dele melhor do que ninguém, conhece as características, o que vende. A agência conhece como comunicar aquilo. E o veículo conhece as ferramentas certas que ele tem, que ele pode utilizar para potencializar os resultados que a marca e que a agência precisam. Então, por exemplo, nesse caso de Pepsi, foram produzidos três filmes diferentes abordando o recall de marca que eles buscavam. A gente colocou, pediu para que eles fizessem filmes de cinco segundos porque era uma mensagem forte, era uma mensagem simples de ser passada. Então, não precisava de um filme maior do que isso. Muitas vezes os anunciantes perguntam para a gente Lucas, qual é a duração ideal para um filme, para o mobile? Depende. Depende da quantidade de informação que você precisa passar. Depende de como ela está embalada. Na época que eu trabalhava no Facebook, a gente teve um filme da Chanel com a Gisele Bündchen que tinha duração de dez minutos, que teve uma tensão enorme. Mas era a Gisele Bündchen, era a Chanel. A sua marca é a Chanel, é a Gisele Bündchen que está no seu filme. Isso não é demérito nenhum, pelo contrário. Às vezes uma mensagem mais efetiva, ela é mais curta e ela vai gerar mais incremento para a sua marca. Tem marcas que basta a assinatura dela, não precisa ter mensagem nenhuma, só logo ali, já vende. Então, isso é o caso da Pepsi. A Pepsi é uma marca gigantesca, super conhecida. Então, não precisa enrolar, eles vão direto ao ponto. Isso é um pouco do que a gente tem aprendido. A marca tem que se conhecer, tem que ouvir a agência e tem que construir junto com o veículo. Aí o veículo vai sugerir. A VivoEdge você pode segmentar por temperatura, por localização. Então, a gente sugere isso para a agência. A agência compra a ideia e aí isso torna a campanha muito mais poderosa. Você tem que estar olhando os resultados, tem que estar acompanhando em tempo real. Não funcionou aquela peça? Troca a peça. A gente tem um time de retaguarda enorme na VivoEdge que ajuda todos os nossos anunciantes a otimizarem as campanhas de modo a gerar um resultado cada vez mais efetivo e tirando esse peso dos anunciantes. Mobile é novo. Os anunciantes, muitas vezes, ainda não sabem o que funciona. Então, deixa na nossa mão. A gente vai otimizar, vai ligar para a agência, fazer recomendações e vai garantir que o resultado seja sempre muito efetivo, que é o que todo mundo busca. Eu preciso vender, a marca precisa vender, a agência precisa de resultado. Então, acho que esse é um ecossistema que tem que ser bom para todo mundo. Bacana, bacana. Para finalizar, dicas. A gente adora suas dicas. O que você pode estar falando para a gente um pouquinho? Você comentou muito a questão dos vídeos de dois minutos, de dez segundos, dez minutos. Hoje, um pouco de que chama a atenção. Quem nunca trabalhou com isso, quem nunca fez esse tipo de vídeos ainda e precisa criar uma campanha. Que orientação que você dá, para que caminho você sugere que ele deva seguir em tempo, em, talvez, em veículos, canais? Como que você considera que sejam os caminhos a serem percorridos iniciais para essa empresa? Alguns aprendizados que a gente vem tendo com os anunciantes que trabalham com a gente, por exemplo, respeite o horário mais adequado à comunicação do seu produto. Você vai fazer uma campanha de Nutella, por exemplo, tem que ser de manhã, tem que ser logo cedo. Você está no café da manhã, vai dar aquela vontade. A chance de você converter é muito maior. Quando você for fazer vídeo para o mobile, considere que, muitas vezes, as pessoas assistem aos vídeos sem som. Então, o vídeo ou tem que ter legenda... Está rolando muito isso agora, né? O visual está passando os limites. É isso. Tem que ter lettering. A pessoa tem que entender o vídeo sem precisar do áudio. E aí, você tem que utilizar as mídias que vão te gerar melhor resultado, dependendo da estratégia. Eu sempre recomendo. Para fazer um vídeo na Vivo Ads, integra com o geolocalização. De repente, você vai fazer uma campanha ali promovendo as vantagens do seu produto. A gente integra com cerca geolocalizadas ao redor dos pontos de venda, das lojas, dos shoppings que vendem aquele produto. Então, imagina. O cliente assistiu a campanha em vídeo com a gente, respondeu a pergunta mostrando que prestou atenção, ganha um pacote de internet grátis. E aí, quando ele estiver no supermercado, para comprar uma Pepsi, por exemplo, está no supermercado, ele recebe um post notification com desconto para ele comprar o produto. É matador. Aí, você consegue fazer a construção de marca e a performance, tornando a plataforma mobile e sempre com os melhores resultados, junto com a Vivo Ads ou com outras boas plataformas aí, que tem um trabalho sério. Tem que tomar cuidado também, ver se a plataforma é séria. Tem muito charlatão no mercado. Então, fica atento. Pesquise sobre a plataforma. Converse com outros anunciantes. Se você tiver um trabalho dedicado com a plataforma séria, sem dúvida, o mobile vai se tornar muito estratégico, muito relevante para você. Gente, fica a dica aí do Lucas. Lucas, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Você tem sido... A gente acompanha o seu trabalho. A gente acha também muito, muito admirado. E parabéns pelo sucesso todo. Obrigado, Marina. É um prazer estar com vocês. Parabéns pelo trabalho que a Digitalks faz. Acho que o trabalho de evangelização de mercado que vocês fazem, de levar conhecimento, de ajudar a educar o mercado sobre o digital, sobre o mobile. Há tantos anos o Digitalks está aí no mercado fazendo esse trabalho de educação. Acho que é tão... Isso tem que ser tão valorizado. É tão raro isso, você fazer um trabalho dessa qualidade que vocês fazem. Uma curadoria incrível. Parabéns. Desejo sucesso aí. E longa vida ao Digitalks. E contem sempre com a gente. É um prazer. Maravilha. Obrigada a você. Obrigada.